Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Modo Carreira com o Sporting. Temos aqui o jogo com o Benfica hoje para a segunda mão da taça, que basicamente já está decidida. Temos ali depois jogos com o Porto, Benfica e Braga, ok? E ali o belíssimo jogo da segunda mão com o City, portanto. Bora para o jogo com o Benfica, como podem ver ali o 5 a 1 que nós demos na primeira mão. Vamos ver então o que é que sai desta primeira mão. Então, já sabem, se verem a gostar da série, deixem o vosso like, partilhem com os vossos amigos e sigam nas redes sociais para saberem quando é que sai um novo vídeo. Eu faço sempre um community post no canal, quando é para vos informar de um novo vídeo. Temos então o pre-show, ok? Temos aqui Edwards a fazer o bailinho da Madeira, vai passar para cancelar o ex-jogador do Benfica ali. Salve-se a destruir a defesa do Benfica. E por um bocadinho não era golo. Quase que era golo. Caraca, já estou cansado. Ok, vamos ter então aqui um... And to Gloucester, mano. Bola no poste. Ai, ai, ai. Ok, temos então cancelo o ex-jogador do Benfica ali a passar para o Joqueiras, que vai passar para o Beto Gonçalves. Eu aqui a fazer o jogo do L e um triângulo. Raume para o Joqueiras. E está feito o primeiro golo. Isso é muito obrigatório. O Joqueiras é aquele jogador. É aquele jogador que manda. Em toda a gente. Ele destrói defesas. Assim já posso dizer aos benfiquistas, que até no jogo, o Joqueiras dá cabo do bolso dos defesas. Ele não fica no bolso dos defesas. Dois defesas para tentar pará-lo. Ninguém mancou o defesas. E o que é este? Hã? Fácil. Um zero, pá. 6-1 na eliminatória. O Benfica não vai ganhar esta eliminatória. Nice. O Ruba está contente. É isso que interessa. Como podemos ver aqui, o Joqueiras, com este golo, é... 8 golos em 5 jogos. Ele está sempre a carburar. Ele é um Mustang. Ok. Vem o Benfica. Que, por favor, para Madrid. E é isso mesmo. Ele mandou para Marte. Era isso que eu queria. Let's go. Ok. Pedro. Ando ali Raume. Não tenho ninguém. Mas vou encontrar ali o Edwards. Vou fazer RBA. E Edwards nem precisa testar. Ele simplesmente entra com a bola dentro da baliza. A defesa do Benfica é tão passiva, que... Basta só entrar. Estamos a jogar futebol humano. Literalmente. E... E já está 2-0. Portanto, esta eliminatória já está mais que garantida. O Benfica teria que ganhar por 10. Que é... Que é literalmente para passar. Portanto, eu os vejo a marcar 10 golos em... Duas partes. Portanto, let's go. 2-0. Deixa então esse like, se faz favor. Porque ajuda o algoritmo a... Publicar o vídeo. Até que nós precisamos então de 3 a 4 milhões de impressões. Por favor. E aqui vai o Benfica, ao qual nós temos que parar, por favor, 37 minutos. Ai, ai, ai. Que a bola leva ali um desvio. Mas... Martí manhã... Fazer a devida, ok? E vamos Edwards, ali na correria. Ele que é quase o fez com a McQueen. E eu o fiz merda. É assim. Sei lá, vi. Ok. Lá vamos nós com o Youngmin San. Ele vai partir ali os rins ao número 4. Vai passar a pagar o quê? Luís Dias. Ai, Luís Dias. Como é que valhares daquilo? Ai, eu havia aqui a autostrada. O que vale é que eu mexa o guarda-redes e sou tão bom. All right. Let's go. 70 minutos. E mais uma vez eu abro a autostrada. Eles têm ali o Cabral. Oh, diabo. Temos que defender, por favor. Corta. Oi. Falhei. Oh, 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 oh. Uá? Senhor árbitro. Lá vamos nós para mais uma shenanigans da EA Sports. Vancouver, Canada. Planet, motherfucker. E ali o João Menins tinha o braço alargado ao corpo. Mas o árbitro assinalou o penalti. Ok. Eu vou me mandar para a esquerda. Eu presumo que ele vai para a esquerda. Não. Mandou para a direita e o Benfica marca. Ok. É o golo de consolação. Já que eles não fizeram nada nas primeiras duas... Na primeira mão. O Benfica assim marca um golinho. Vai... Pode dizer que marcou um golo. Portanto, é isso aí. Pode dizer isso. Ok. Nós tentámos aqui. Mas ali o guarda-redes in extremis. Não, não. Não é. Não é. Pelo menos amarelo. Por favor, senhor árbitro. Não, vai... Vermelho. Oh, filho de uma grandessíssima égua. A sério é que vais me dar vermelho por causa de uma coisinha de nada? É para rir. Se nem é para vermelho. Well, cancelo. Let's go. Fake shot stop. Ok. Sun vai fazer o cruzamento. Que raio é isto, man? What the fuck? Mas olha, ganhámos a iluminatória. O Benfica está fora da final. Nós vamos arrecadar a Taça de Portugal e o campeonato. Ok. Portanto, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixem então o like e subscribe. Partilhem com os vossos colegas, amigos, familiares, crocodilos, girafas, jardins lógicos. E é isso aí. Vejo-vos então no próximo episódio. Muito obrigado e fui. Adeus. Tchau. 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 Tchau.